E aí galera de Corrego Novo, você está reclamando que está difícil para vocês, imagina para essa mulher aí, observe, em plena 11 e 23 da manhã, a mulher já está aí com o seu saco cheio de litro, latinha para vender para o seu sustento, então observe essa imagem, pare de reclamar, agradeça a Deus que você tem aí o alimento, tem o seu trabalho, foca mais no Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, lembre-se, se está ruim para você, tem pessoas com situações piores ainda, pense nisso, Deus abençoe sua vida.